Rapaziada, tem álbum novo na parada, mais um álbum inédito, inédito, inovador da editora Inova. É o álbum dos estaduais, cara. Álbum dos estaduais 2022. É os 27 estaduais em um único álbum. Olha só que bacana, olha só as figurinhas que top. Vai vir todos os brasões, vai vir também alguns jogadores especiais, mas eu não vou falar muito. Quem vai falar é o criador. Não, não é Deus nem Jesus Cristo, não. É o Johnson Jr., o criador da Inova. Então, solta a vinheta e após a vinheta, o Johnson vai dar a palavrinha pra gente aí. E tem, segura aí, que tem novidade. O Johnson deu um negocinho, mas vai ficar feliz pra caramba. Então, se liga até o final do vídeo, que eu vou explicar pra você um negócio muito top, que vai favorecer você. Beleza? Solta a vinheta e bora pro vídeo. Fala, rapaziada. Tudo bem com vocês? Eu me chamo Johnson e, assim como vocês, eu também sou colecionador de álbuns de figurinhas. Especialmente aqueles álbuns de futebol. Eu amo. Mas hoje eu vim representar a Inova, a editora que recentemente fez o pré-lançamento do primeiro álbum de figurinhas da história que vai retratar os 27 campeonatos estaduais do nosso país. É isso mesmo. São 27 campeonatos em apenas um álbum. Obviamente, não vai ter como todos os clubes terem seus jogadores inseridos nesse álbum, nessa coleção. Até porque 27 estados. Alguns estados têm 6 clubes participantes, alguns estados têm 12, na grande maioria, 10 e 12. Com exceção de São Paulo, que são 16 clubes na primeira divisão. Então, imagina se nós colocássemos jogadores de todos esses clubes. Aí seria um álbum para mais de 3 mil figurinhas, o que ficaria completamente inviável, não é verdade? Então, esse álbum vai contar com todos os escudos, todos os brasões de todos os clubes que irão jogar as séries A dos campeonatos estaduais deste ano de 2022, o ano que vindo, o ano que está por vir. Além desses brasões, que são em torno de 277, nós teremos também jogadores do passado, ídolos que passaram por alguns clubes históricos, jogadores do presente e jogadores que são considerados joias, jogadores revelações, jogadores que têm um futuro muito promissor. Isso vai valorizar para que você, que está adquirindo essa coleção, possa ter em sua coleção a figurinha Hulk desse jogador, que é muito valorizada. Então, eu quero convidar você a nos acompanhar no Instagram, Editora Inova, no WhatsApp que Léo Figurinheiro, um grande parceiro meu, parceiro nosso de vida e de colecionismo, vai colocar aqui, chama a gente, tira suas dúvidas, 24 horas respondendo, já durmo com ele conectado, chego a mensagem, já verifico, já respondo. E, graças a Deus, esse álbum está muito procurado, hein, pessoal? Convido vocês a fazerem parte deste seleto grupo que irá adquirir este álbum, né? Porque, na verdade, só serão impressos 100 exemplares. Eu falei isso mesmo, 100, apenas 100 exemplares. Nada mais, nada menos que isso. Portanto, chama a gente aí, tá? Léo, tem uma surpresa para os seus seguidores, hein, Léo? Uma grande surpresa. Galera, olha só, eu vou mandar dois álbuns para Léo Figurinheiro, onde ele vai criar os critérios dele e um álbum ele vai dar de presente para vocês, isso mesmo, ele vai dar um álbum desse de presente para vocês. E o outro, ele vai liberar 50% de desconto. Cara, ninguém faz isso. 50% de desconto em um e o outro ele vai dar de presente, é doação para todos os seguidores. Claro, apenas um vai ganhar o 100% e o outro vai ganhar 50%. Chama a gente no WhatsApp, tira sua dúvida, essa coleção vai ficar na história, linda. Adianto para vocês, a cada dois dias iremos estar lançando imagens novas, imagens inéditas para que vocês possam estar interagindo conosco, tá bom? Deixe o meu abraço e vamos fazer história. A nossa ideia é deixar um legado positivo para as próximas gerações que estão chegando no colecionismo. Léo Figurinheiro, tamo junto, cara, obrigado por tudo, você mora no meu coração e o colecionismo é orgulhoso de ter você, de ter você diariamente divulgando esse trabalho. A gente precisa de você, precisa de pessoas, mais pessoas como você. Beijo no coração, meu irmão. Esses dias eu chego em Jaú, hein? Abraço. Ah, fiquei até emocionado aí. Muito obrigado, Jodson, pelas palavras. E, galera, olha só o presentão que o Jodson deu para a gente. Ele falou aí, né, R$220,00 é o valor do álbum e vai sair capa dura, hein? Vai sair só capa dura, isso já é um spoiler que eu estou soltando para vocês. Não vai ter capa mole, vai ser só capa dura. R$220,00 já com frete. O segundo álbum sai por R$170,00 se você comprar dois, né? Então, o primeiro você paga R$220,00 e o segundo R$170,00 já com frete incluso. E, galera, ele vai me dar um com 50% de desconto e um para sortear. Os critérios quem faz sou eu. Ele deu para mim e liberou, deu carta branca. Eu vou fazer o seguinte, ó, os 50%, os 50% já vai valer a partir de agora. A partir de agora. Se você me mandar mensagem lá no Instagram, manda mensagem lá no Instagram, lógico, você tem que ser inscrito no canal. É a única coisa que eu quero. Inscrito no canal, manda mensagem para mim no Instagram. Eu vou começar, ó, a partir do momento que saiu esse vídeo, eu só vou ler as mensagens, as primeiras mensagens, chegou. Primeira mensagem, o João mandou lá. Léo, eu quero esse álbum de 50%. Já era, já é seu, João. Vai mandar a grana para mim, vai passar um pix, passou o pix, já é seu, já pego todos os seus dados, já passo para a Editora Inova, já fica registrado. Assim que lançar, os caras já vão mandar para você esse álbum com 50% de desconto. É o primeiro que pedir e, lógico, é confirmar com o pagamento. Confirmou? Amém. Se não, já vou para o segundo. Ó, confirma o pagamento. Não confirmou? Aí o relou, demorou 10 minutos para responder? Já vou para o segundo. Cara, tá liberado. Não respondeu? Vou para o terceiro. O primeiro que acertar ali já era. Você terá o álbum do estadual com 50% de desconto. Você vai pagar 110 reais. Esse é o critério para o primeiro. E, lógico, tem que ser inscrito no canal. Então, já, ó, já se inscreva no canal. O segundo álbum, eu vou fazer um esqueminha junto com a Editora Inova. E a gente vai sortear depois uma live que a gente vai fazer pelo Instagram. Eu vou estar junto com o Jotis, fazer uma chamada ali junto com ele, junto com a Editora Inova. E você vai ter que ser inscrito lá no Instagram da Editora Inova. Inscrito no Instagram do Leo Figurinheiro. E você vai concorrer ao prêmio. Só que, este álbum gratuito, eu vou lançar mais para frente. O álbum provavelmente vai sair no final de janeiro. Lá para o dia 20, 25 de janeiro, mais ou menos. Fizinho de janeiro. Bem no momento ali que ficou pronto, eu vou fazer o sorteio. O Jotis já embala e manda para vocês. Seguinte, este álbum, os critérios, eu soltarei em um vídeo exclusivo para vocês. Beleza? Então, se liga aí. Liga o sininho de notificações. Se inscreva no canal Leo Figurinheiro para saber mais detalhes sobre este álbum gratuito. E os 50% já está valendo. Se você já mandou, já vou entrar lá no meu Instagram e ver se você mandou mensagem. Confirmou o pagamento, passou os dados, já era. É rápido e é lau. Não vou ficar aí, espera, dá para aguentar. Não. Passou lenha, já é seu. Beleza? Galera, muito obrigado Jotis. Obrigado pelas palavras. Top para caramba. Vem algo top para caramba. Espero que vocês curtam. E é isso. Até o próximo vídeo. Se liga, hein? Manda mensagem lá no meu Instagram.